Lançado agora em 2022, o Motorola G30 Pro é um smartphone topo de linha que traz recursos bem interessantes, além de um preço, quando comparado no mercado, digamos que bem competitivo. E após passar mais de um mês com essa criança, nesse vídeo eu trago a minha análise do Motorola G30 Pro. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal EnvoltoTec. E tenho que te lembrar que, se procura preço baixo, é no grupo de descontos do EnvoltoTec no Whatsapp que vai encontrar. Tô deixando o link de acesso na descrição do vídeo e no comentário fixado. Vamos começar com o que vem na caixa do Edge 30 Pro. Aqui, como é um smartphone da Motorola, nós temos aquela experiência diferente, que é um perfume na caixa, já mostrando que ela tem essa intenção de ser a diferente do mercado. Já abrindo a embalagem, de cara, nós já vemos o smartphone, mas vou deixar ele de lado para primeiro conferir o restante dos itens. Nós temos uma caixinha que também vem com os manuais do aparelho, um fone com conexão USB-C, além de borrachinhas extras, para ficar melhor ajustado a qualquer tipo de ouvido. Mesmo sendo um fone com fio, é bem interessante ver que, cada vez mais, o mercado retira coisas da embalagem e a Motorola continua mantendo praticamente tudo, como veremos aqui. Fora isso, nós temos um cabo USB do tipo C, isso nas duas pontas e um carregador é um cabo bem espesso, quando a gente compara com outras marcas. Mas isso tem um motivo, um carregador de 89 watts, o que justifica a espessura desse cabo USB. Carregador esse que carrega muito, mas muito rápido. Em questão de 30 minutos, você já resolve boa parte da bateria, sendo essa de 4800 mAh. Mas que, embora o carregamento seja de fato muito, mas muito rápido, o smartphone em si não segura tanta bateria, sendo necessário, a depender do uso que você faz, carregar mais de uma vez por dia. Para um uso básico, tranquilo, ele aguenta o dia inteiro. Mas, se você for um usuário intermediário, provavelmente, no fim da tarde, já vai precisar dar mais uma carga. Porém, é como eu disse, com carregador de 89 watts, a carga aqui é muito rápida. O que, de certa forma, resolve esse problema. Agora sim, voltando ao aparelho em si, ele já vem com uma capinha transparente, o que é bem-vindo, sendo que a grande maioria de nós vai ter que fatalmente comprar uma capinha. O aparelho em si, é lindo. A traseira dele é fosca, e esse modelo que eu testei, vem na cor azul. Mas, é um azul que, dependendo do ângulo onde bata a luz, ele muda para outros tons, o que o deixa muito, mas muito bonito. Eu costumo dizer que é cor de besouro. O Moto G30 Pro é fino e leve, com apenas 8,8 milímetros de espessura, e pesando apenas 196 gramas. O que é ótimo para não pesar no bolso, além de trazer bordas arredondadas para uma melhor pegada e uma ótima construção. Quando olhamos o aparelho pela parte de baixo, nós temos uma conexão USB-C, uma gaveta para os chips, e sim, para chips, pois esse aparelho suporta até dois chips de operadoras, sendo esses compatíveis, inclusive, com a tecnologia 5G. Já do lado direito, nós temos os botões de volume e um botão para bloqueio, que serve também como leitor de digital, que funciona muito bem, desbloqueando muito rapidamente, com uma taxa de acerto muito, mas muito boa. Na parte da esquerda, não tem nenhum tipo de botão, e na parte de cima, nós temos o microfone. Mas ok, eu sei que vocês querem saber, e as specs dele? Bom, esse aparelho aqui, conta com o Snapdragon mais atual, o Snapdragon 8G1, que é um octa-core, sendo esse o melhor Snapdragon que nós temos na atualidade. Na GPU, ele traz um Adreno 730. Além disso, ele traz 12GB de memória RAM, o que é bastante para um smartphone, e 256GB de armazenamentos. Ou seja, ele é bem robusto. E nesse ponto, é difícil que você sinta falta, use algum aplicativo que engasgue por falta de memória RAM, ou mesmo que falte espaço para armazenar fotos e vídeos aqui no G30 Pro. A sua tela é de 6.7 polegadas, e é uma tela OLED, ou melhor, P-OLED, que em resumo, é basicamente uma tela OLED. Porém, troca-se o vidro por plástico, que de certa forma, acaba por tornar o aparelho mais resistente ainda. Fora isso, ele ainda traz o Gorilla Glass 3, para reforçar mais contra-quedas. E essa tela toda tecnológica, ainda traz a taxa de atualização de 144Hz, o que para quem busca um smartphone para game, é ótimo. E ainda falando na tela, ela traz uma resolução de 1080x2400 pixels, com uma densidade de pixels de 393 ppi. E esse conjunto todo, traz imagens muito bonitas, com cores na medida, nem opacas, nem saturadas demais, como acontece com alguns concorrentes. Tudo aqui nessa tela fica muito, mas muito bonito. Mas, pelo fato de ela não ter muita saturação, sendo essa, ao menos o que eu percebo no mercado, uma tendência, você pode achar as cores um pouco fracas. Já a resolução, por tudo, por todas as especificações que esse smartphone traz, eu acredito que poderia ser minimamente 2K, e não 1080. Para aí sim, poder posicionar ele como um topo de linha. Mas... Sobre o sistema, aqui no G30 Pro, nós temos o Android 12, com as personalizações que a Motorola sempre traz. Incluindo gestos, que são muito, mas muito bem-vindos. Facilitando, por exemplo, a abertura de câmera, ou o acionamento da lanterna. E claro que, com as specs que ele possui, tudo é muito rápido e muito fluido. E nos testes, não chegou a travar ou mesmo engasgar com nada. E isso mesmo nos games, onde se mostrou ser um smartphone bem interessante. Além da taxa de atualização de 144hz que eu mencionei lá atrás, ele ainda traz um menu específico para games. Esse que conta com opções para alterações de forma muito prática. O que agiliza bastante as coisas durante a jogatina. Afinal, não dá para parar o jogo toda hora para mexer com alguma coisa específica, né? Passando agora para um ponto muito importante hoje em dia, que são as câmeras. Esse carinha traz três câmeras na parte traseira. Uma principal, com 50 megapixels e abertura de f1.8. Essa que é capaz de tirar imagens muito bonitas e com um alto nível de detalhes. Mas, como eu mencionei lá atrás em relação a tela de forma geral, ela não traz uma saturação muito alta nas fotos. O que, mais uma vez, pode agradar alguns, mas que não vai impactar logo de cara, como alguns concorrentes. E isso por conta da tonalidade das cores. Outra câmera, que é uma ultrawide, também de 50 megapixels, com abertura de f2.2. Essa que faz fotos no máximo ok, sendo nitidamente inferior à principal e trazendo ruídos mais perceptíveis às imagens. E, por fim, a terceira câmera, que é uma câmera macro. Essa bem singela, contando com 2 megapixels e abertura de f2.4. Que faz um bom trabalho, mas que não surpreende. Ou seja, uma boa câmera e nada mais. Na câmera frontal, temos um sensor de 60 megapixels e abertura de f2.2, que entrega fotos muito boas. Mas que, assim como a traseira, as fotos saem com cores mais comedidas do que, mais uma vez. Não é algo negativo. Ao meu ver, é até positivo, pois amplia as possibilidades, por exemplo, na edição. Mas, assim como a principal, logo de cara, provavelmente não vai te impressionar. Em condições de baixa luz, tanto a principal traseira, quanto a frontal, fazem um bom trabalho com o modo noturno. Deixando as fotos muito bonitas, mesmo em baixa luz. A frontal tem uma sacada legal, em que a tela se ilumina, como uma espécie de moldura branca. Facilitando a visualização do resultado final da tela. Um sistema muito melhor do que aqueles flashes de tela que normalmente nós vemos. Para vídeos, o smartphone faz até 8K a 24 fps, além de 4K a 30. E, abaixo disso, com mais possibilidades de mais frames por segundo. Já o vídeo e o áudio tem essa qualidade aqui. Eu tô gravando em 4K, aqui no estúdio, num ambiente controlado, com bastante luz. Aqui é a câmera frontal. Aqui a câmera traseira, ainda no estúdio, ambiente controlado, bastante iluminado. E aqui a gravação com pouca luz. Deixei só as luzes coloridas acesas na câmera frontal. E aqui a câmera traseira, ainda que em 4K. No mercado, hoje, no momento da gravação desse vídeo, o Moto Edge 30 Pro tá custando em torno de 3.500 reais. O que não é barato de forma alguma. Mas pelo que ele entrega, eu acho que, pro padrão atual do mercado, é um preço justo. Pendendo até pro custo-benefício. Mas e aí, o que você achou do smartphone? Lembrando que a Black Friday tá logo aí. E pra ter o melhor valor, não esquece do link que eu deixo na descrição do vídeo e no comentário fixado. Vai lá e entra no grupo do WhatsApp. Mas, voltando ao aparelho, ele tá na sua lista? Vamos fazer o seguinte. Coloca aqui os 5 smartphones que estão na sua lista pra essa Black Friday. Do que você mais deseja, pra aquele que, se baixar o preço muito, você pega. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!